Chegamos no estágio em que o VDP realmente faz a diferença, é uma coordenação entre grupos internos e o fabricante que está expondo a tal vulnerabilidade. Então ali no primeiro estágio, ainda aquela vulnerabilidade estando ali com quem a descobriu naquele laboratório ou pelo hacker, aproximadamente 15 dias depois vai chegar na mão dessas organizações que vão primeiro a princípio de tudo validar o exploit reportado. Então eles vão pegar o exploit reportado e vão analisar ele. Legal. Vamos lá. Se nesse ponto a vulnerabilidade recém-descoberta for a público, o estrago vai ser muito grande. Por quê? Se você olhar aqui no final do primeiro estágio, não tem ainda uma solução dada para a falha. Então se caem em mãos os hackers, bom, lascou, né? O impacto será muito grande. Então legal. Então uma das coisas que vamos precisar de fazer antes que chegar ao público é dar um patch de correção para os clientes. Beleza? Então o que ocorre? Vai haver uma coordenação de vários elementos. E um desses elementos é o fabricante, que tem que dar uma solução em X dias. Bom, como que chegou até o CVE Mitre? Primeiro, você faz o report no CVE Mitre, no CVE Mitre.org, desculpe, CVE.org, pessoas, suporte, e aí você vai lá, report request, tá ok? Então vai lá e segue os passo a passo dele, faz o cadastro, acha o fabricante ali, o CNAME. Por exemplo, se for Microsoft, Microsoft já tem que aparecer na lista, tá ok? Se não aparecer na lista, você marca CISA, tá? Legal. O exploit é reportado para esse grupo privado, então eles são analisados e, naturalmente, o ambiente com a vulnerabilidade é replicado, para que realmente seja validado as informações, antes que vá para o público, compreende-se melhor. E é cadastrado o CVE, Common Vulnerability and Exposure, e também é associado ao tal do CWE, tá? Que é uma enumeration. Então o que é o CWE? CWE é uma categoria, né, aonde nós colocamos vários tipos de vulnerabilidade dentro dessas categorias, tá? Então desde acesso, injeção, né, então temos, cara, trocentas categorias, tá? No CWE, trocentas. Qual é o... para que serve o CWE? CWE serve para dar um norte para a equipe de desenvolvimento, onde que eles estão errando. Entenderam? Então, tipo assim, quando você contrata um especialista para fazer um pen-test no seu produto, ele tem que colocar o CWE para que vocês possam, lá na tua empresa, capacitar melhor os desenvolvedores para não errarem ali naquele ponto em que eles estão errando, tá? Isso é muito importante, tá? E... bom, isso aí é feito pela CWE, tá? A... 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 CVE. CVE é mitre e faz esse cadastro aí. Bom, e aí, toda CVE reportada, ela gera um número, tá? Que é o ano e o incrementador, ah, doidão, tá? É CVE, traço o ano, traço o incrementador doidão. A princípio, vem vazio, quase nada de informação, vai vir assim, reservado, né? Ó, é candidato, né? Porque eles já cadastram, nem toda vulnerabilidade vai se localizar uma solução rápida, cara. Microsoft, por exemplo, agora, mais ou menos no mês 4 de 2022, eles lançaram corretivas para coisa de início de 2021, que já estava fazendo um ano de idade. Tá? Então, complicado. Bom, a organização, então, né, que faz isso é a CVE, que se cadastra, CVE, é mitre, corporation, tá? Que, naturalmente, segue um processo interno, tá? Nesse processo interno, ele vai acionar os devidos órgãos, fabricantes. Bom, o que acontece? Sai de cena, se você olhar, você faz o cadastro ali, que está no estágio 1 azul, né? Nesse formulário, aqui. Saindo de cena e entrando lá para a cena da coordenação, que já é feito pelo CVM-ITRE, tá? Repare que eles vão tentar dar um fix, dar uma solução, dentro de um prazo ali, em que vai completar mais ou menos 90 dias, tá? Beleza? Eles vão tentar, eles vão negociar com os fabricantes. Conforme falei, nem sempre isso é possível. Os grupos de, por exemplo, bank bounts e VDPs, né, divulgam vulnerabilidades, né, em uma exploração, tipo uma prova de conceito, né? Então, que ela é coordenada pelo fornecedor, ou seja, a equipe que reportou vai ser obrigada, vai ser chamada junto com a equipe VDP e bem como outros elementos ali que são acionados para fazer prova de conceito. Por exemplo, Nginx teve uma falha com o ALF, desculpe, Nginx teve uma falha com o LDAP, tá? Aí, o grupo Nginx, que fez a prova de conceito, junto com quem descobriu a falha, diz que a falha é no Linux, no LDAP. A equipe do Linux LDAP diz que é do Nginx. Então, fica nessa briga ali, dessa guerrinha de provinha de conceito, tá? É o que eles vão tentar negociar de quem é culpa, como corrigir isso. Cara, corrija essa merda, cara. Eu tenho uma teoria, se não quer que fale mal do seu produto, faça ele bem feito, tá? O objetivo de ambas as linhas de esforço é validar, né, a vulnerabilidade e, em seguida, desenvolver uma mitigação, né? Que se possa lidar com essa vulnerabilidade e tentar localizar uma solução. O cliente, ele quer uma solução. O cliente, ele tá na bosta, cara. O cliente, ele tá na bosta. É muito importante que as empresas consigam, né, neste ponto, criar um patch de correção, algum roteiro, o que leva informação ao público de como desligar esse treco. Igual a Microsoft mandou desligar um tempo atrás a questão do, como é que era o nome? Eu gosto muito da Microsoft. Mandou desligar o, caramba, mano, cara, VBA, o VBA do pacote Office, que tava dando pra fazer malware com arquivo doc. Sério, sério, sério mesmo. Então, mandou desligar, né, porque não tinha solução, cara. Não tem solução, né? Então, vai levar essa informação ao público, entre outras coisas. Eu fiz vários vídeos. Lá no meu canal, eu tenho duas playlists muito bacanas que vão além dessa playlist aqui do curso hacker. Uma das playlists é a seguinte. Eu pego notícias que estão saindo. Ela tem um fundo verde, tá? Que estão saindo agora. Inclusive, ali, tem duas notícias de malwares ali sendo utilizadas. Eu vou explicar um pouquinho dessas notícias. E eu tenho uma triologia de grupos hackers, como que eles agem, como que as ferramentas, o que eles buscam, tá? Segue lá. Vamos lá. Então, no amarelo ali, quando terminar a parte de coordenação, tem que ter o CVE cadastrado, o CWE cadastrado. Tem que ter uma documentação do porquê esse erro acontece, tá? Porque passou pela prova de conceito, tá? Mais do que certo isso, beleza? Vou assumir que a prova de conceito deu certo, tá? E tem que ter, sim, um patch de correção fixe ali ao término. Por quê? A nossa terceira fase, que é o terceiro estágio, é a mitigação, que é pública. Tá? Por que eu coloquei esses dois vídeos aqui? Esses dois vídeos, eles são o quê? Eles mostram, eles mostram, eles mostram nesse ponto final, quando a correção não foi bem feita da solução, a solução não chegou até o cliente, entenderam? E aí, hackers, sendo mais ágeis, inclusive, que as empresas desenvolvedoras, conseguem explorar a vulnerabilidade. Olha que terrível, tá? Então, mantenha-se sempre aí atualizado com o meu canal, beleza? Puta, sempre compartilhe. Estou sempre lá no Odyssey com mais frequência do que no YouTube, porque o YouTube, ele não gosta de mim. Ok? Até mais. Tchau.